Mari Bursinho fet, 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 fetF fet f fet, 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 fet W fet, 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 fet 23, fet W Essas cara gentil Dez um descontador Pela um jovem, seu Eu sou wyk, wyk, ek, wyk, wyk, 忘am Eu sou m, 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 OBM, Ter b landolando, gritando lo Oi jeffi, meu vogon Sou a pera ML, ML, ML Pode ser o gostoso ML, 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 ML Grito vé, toma tudo meu sobre o E fica de quatro e quatro e quatro e quatro e quatro Brota no Haiti com as tuas amigas safadas Neném, fica de quatro Vai, 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 vai No baile do Haiti, aspirância a mama Ela vai rebolando, jogando a bocinha Vai, 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 vou Vai, vai, vai Vai desce, cachereca Eu não já venço Quem, 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 quem Rebolando, gritando Oi, Jeffy, meu vôgar M.I.L. M.I.L. Pode ser o gostoso M.I.L. Tchau, tchau.